1984, capítulo 11 Podemos voltar aqui. Em geral, não há perigo em usar duas vezes o mesmo esconderijo, mas só daqui a um mês ou dois, claro. Assim que despertara, mudara totalmente sua conduta. Tornou-se alerta e prática, vestiu-se, ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso. A Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa. Evidentemente, Júlia tinha uma dose de manha prática que ele carecia e parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres, fruto de inúmeros passeios comunais. O itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes e levava-o a outra estação. Nunca vás para casa pelo mesmo caminho que vieste! Iria primeiro e Winston esperaria meia hora antes de tomar o rumo de volta. Disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a quatro dias. Era uma rua de bairro pobre, onde havia uma feira geralmente cheia de gente ruidosa. Ela fingiria procurar algo nas barracas, como se quisesse comprar atacadores de sapato ou linha de cozer. Se achasse não haver perigo, açoaria o nariz quando ele se aproximasse. Senão, deveria passar sem reconhecê-la. Com sorte, porém, não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão combinando outro encontro. Agora eu preciso ir. Devo voltar às 19h30. Tenho que trabalhar duas horas para a Liga Juvenil Antissexo distribuindo volantes ou algo parecido. Não é horroroso? Queres me dar uma escovadela, por favor? Tenho alguma folha ou raminho no cabelo? Tem certeza? Então adeus, meu amor. Adeus. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência e, dali a um momento, abriu caminho entre as árvores desaparecendo no bosque com barulho mínimo. Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço. Não fazia diferença, porém, pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado ou trocar qualquer comunicação escrita. Aconteceu, porém, que nunca voltaram à clareira do bosque. Durante o mês de maio, só houve outra ocasião em que conseguiram ficar a sós algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja arruinada, local quase deserto onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Era bom lugar para se esconder, mas o perigo era chegar até lá. O resto do tempo só podiam se encontrar nas ruas, cada vez num lugar diferente e nunca durante mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, de certo modo. Vagueando pelas calçadas cheias de gente sem ser lado a lado e nunca se entreolhando, tinham palestras curiosas, intermitentes que sumiam e reapareciam, como os fachos de um farol, subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela, e reiniciadas, minutos mais tarde, no meio de uma frase, ou então cortadas, hexabruto, quando se separavam num ponto combinado. E continuadas quase sem introdução no dia seguinte. Júlia parecia bastante acostumada a esta espécie de conversa, a que chamava falar a prestações. Tinha também uma surpreendente habilidade de falar sem mexer os lábios. Apenas uma vez, em quase um mês de encontros noturnos, conseguiram trocar um beijo. Iam passando em silêncio por uma rua lateral. Júlia nunca fala quando estavam longe das artérias principais, quando se ouviu um ribombo ensurdecedor. A terra tremeu e o ar se escureceu. Winston achou-se caído de lado, com escoriações e muito medo. Uma bomba-foguete devia ter caído bem perto. De repente, viu o rosto de Júlia a alguns centímetros do seu, branca de morte, branca como giz. Até os lábios tinham perdido a cor. Estava morta. Apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante. Aquela brancura toda era de um pó que caíra em cima dos dois. A face de ambos fora coberta de forte camada de caliça. Havia noites em que, chegados ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida por causa de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero pairando por perto. Mesmo que fosse menos perigoso, seria difícil encontrar tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston era de 60 horas e a de Júlia ainda mais longa, e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço, nem sempre coincidindo. E Júlia, raro tinha uma noite inteiramente livre. Perdia um tempo fabuloso assistindo conferências e demonstrações, distribuindo literatura da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares. Valia a pena, dizia ela. Era camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores. Chegou mesmo a induzir Winston a hipotecar mais uma noite, oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições nas horas vagas, o que faziam voluntariamente todos os zelosos militantes. Assim, uma noite por semana, Winston passava quatro horas de paralisante e chatice, atarrachando e montando pedacinhos de metal, provavelmente partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e ventilada, onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das teletelas. Quando se encontraram na torre da igreja, foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada. Era uma tarde sufocante. No quartinho, em cima do compartimento dos sinos, o ar era quente e estagnado, e havia um cheiro horrível de guano de pombo. Passaram horas conversando, sentados no soalho empoeirado, coberto de detritos. De vez em quando, um deles se levantava para espiar pelas seteiras, verificar que não vinha ninguém. Júlia tinha 26 anos de idade. Morava numa hospedaria com outras 30 moças. Sempre o mau cheiro das mulheres, como eu odeio as mulheres. E trabalhava, como ele imaginara, nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção. Apreciava o trabalho, que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico. Era inesperta, porém, gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com a maquinaria. Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo comitê de planejamento, até os retoques finais pelo esquadrão de reescritores. Ela, porém, não se interessava pelo produto acabado. Não tinha gosto pela leitura, foi o que disse. Para ela, os livros não passavam de artigos que tinham que ser produzidos, como botinas ou compotas. Não se recordava de coisa alguma antes de 1960, e a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução era um avô, que desaparecera quando Júlia tinha oito anos. Na escola, capitaneara o time de hóquei e, dois anos consecutivos, ganhara o troféu de ginástica. Fora chefe de tropa dos espiões e secretária distrital da Liga da Juventude antes de entrar para a Liga Juvenil Antissexo. Sempre se demonstrara excelente cidadã. Até Fora, sinal infalível de boa reputação, escolhida para trabalhar na Pornosec, a subsessão do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição entre os proles. Os que lá trabalhavam lhe davam o apelido de Casa da Lama, observou ela. Ali permanecerá um ano ajudando a produzir livretos em envoltório fechados, com títulos tais como Contos da Chibata ou Uma Noite Num Internato de Moças, comprados furtivamente por jovens proles que tinham a impressão de adquirir algo ilegal. Como são esses livros? Hum, droga horrorosa. Chatíssimos. Só tem seis enredos, que são misturados e adaptados. Naturalmente, eu só estava nos caleidoscópios. Nunca estive no esquadrão de reescritores. Não sou literata, meu caro. Nem sirvo para isso. Winston soube, estarrecido, que todos os trabalhadores da Pornosec eram moças, à exceção do chefe. A teoria era de que os homens, cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres, corriam o maior risco de ser contaminados pela imundice que lhes passava pelas mãos. Nem gostam de mulheres casadas. As pequenas são consideradas sempre tão puras. Eu, pelo menos, não sou. Tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos, com um militante de 60, que depois se suicidara para fugir à prisão. E fez muito bem, porque senão haveriam de descobrir meu nome quando ele confessasse. Depois daquele, houveram muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Queria divertir-se. Eles, isto é, o partido, não queria deixá-la. Por isso, infringia a lei da melhor maneira possível. Parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão. Odiava o partido e confessava-o em outras tantas palavras cruas, mas não o criticava em geral. Exceto no que tangia a sua vida particular, não lhe interessava a doutrina partidária. Ele observou que Júlia nunca usava palavras em novilingua, nem mesmo as que haviam passado a linguagem corrente. Nem nunca ouvira falar da fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência. Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido. Fadada ao insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo. Winston indagou de si mesmo, vagamente, quantos outros, como Júlia, devia haver na nova geração. Jovens crescidos no mundo da revolução, não sabendo nada mais, achando o partido algo inalterável, como o céu, e não se rebelando contra a sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela como um coelho evitam cão. Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, mesmo que Winston pudesse se livrar de Caterine. Nem como sonho de olhos abertos, oferecia esperança. Que tal era tua mulher? Era... Conheces a palavra em novilingua bem-pensante? Isso é, naturalmente ortodoxa, incapaz de um mau pensamento. Não, não conheço a palavra, mas conheço o tipo. Ah, isso eu conheço. Ele pôs-se a contar-lhe a história de sua vida conjugal, mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Descreveu a Winston, quase como se o tivesse visto ou sentido, o enrijamento do corpo de Caterine assim que ele a tocava, a maneira com que parecia ainda repelí-lo com toda a força, mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas. Com Júlia, ele não achava difícil falar de tais coisas. Afinal, Caterine deixara de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável. Eu aguentaria se não fosse uma coisa. Falou-lhe da frígida cerimoniazinha a que Caterine o forçava uma vez por semana. Ela o detestava, mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia. Costumava chamar o ato de... És capaz de imaginar? Nosso dever para com o partido. Como sabes, também estive na escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para as maiores de 16. E no movimento juvenil, esfregam na cara da gente anos a fio. Sei que dá resultado em muitas, mas nunca se pode saber. Há tantas hipócritas? Ela pôs-se a discorrer sobre o assunto. Com Júlia, tudo girava em torno de sua própria sexualidade. Assim que este assunto vinha à balha, de algum modo, mostrava-se muito informada. Ao contrário de Winston, percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido e que, portanto, devia ser destruído, se possível. O mais importante era a privação sexual que provocava a histeria, desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes. Ou como explicava Júlia, Era bem verdade, pensou? Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos no tom o medo, o ódio e a incredulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto, usado como força motriz? O impulso sexual era perigoso ao partido e o partido o transformava em vantagem a seu favor. A truque semelhante tinham submetido o instinto da paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga, as crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. De sopetão, o pensamento de Winston voltou a Caterine. Sem dúvida, ela o denunciaria à polícia do pensamento, se não fosse tão estúpida para perceber a heresia dos pensamentos. Mas o que na verdade a recordou foi o calor sufocante da tarde, que lhe cobria a testa de bagas de suor. Começou a contar a Júlia algo que acontecera numa tarde muito quente, 11 anos atrás. Havia apenas 3 ou 4 meses que haviam casado. Tinham se perdido num passeio comunal em Kent. Haviam se afastado dos outros apenas uns minutos, mas tomado um caminho errado, e por fim se achado na beira de uma velha mina de calcário. Era uma queda vertical de 10 ou 20 metros, com grandes rochas ao fundo. Não havia ninguém a quem perguntar a direção certa. Assim que descobriram estar perdidos, Caterine começou a ficar nervosa, afastar-se do bando barulhento por uns minutos que fosse, dava-lhe a impressão de estar agindo mal. Queria correr de volta pelo caminho e procurar na outra direção. Mas nesse momento, Winston notou uns tufos de prímulas crescendo nas gretas do penedo. Um tufo era de duas cores, maravilha e tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Nunca vira nada parecido, e chamou Caterine. Olha Caterine, olha aquelas flores, aquele maço perto do fundo. Vês que cores diferentes? Ela já virara para regressar, mas veio espiar, inquieta. Chegou até a inclinar-se sobre o rochedo, para ver onde ele apontava. Winston estava parado, um pouco para trás, e segurou-a pela cintura para firmá-la. Naquele momento, ocorreu-lhe que estavam completamente sós. Não havia por ali nenhuma criatura humana, não se movia uma folha, não havia um pássaro acordado. Num lugar daqueles, era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido, e se microfone houvesse, só poderia captar sons. Era a hora mais quente, mais sonolenta da tarde. O sol fustigava-os, e a testa dele estava banhada de suor. Uma ideia lhe veio. Por que não lhe deste um empurrão? Eu dava. Sim, querida, já sei. Eu também. Se fosse a pessoa que sou hoje, ou talvez eu... Não, não sei. Lamentas não tê-la empurrado? Lamento, de certo modo. Foi uma pena. Estavam sentados, um ao lado do outro, sobre o soalho empoeirado. Puxou-a para mais perto. Júlia descansou a cabeça no ombro dele, e o aroma agradável dos seus cabelos sobrepujou o cheiro dos pombos. Era muito moça, pensou Winston, ainda esperava algo da vida. Não compreendia não ser solução empurrar uma pessoa inconveniente rochedo abaixo. Na verdade, não faria a menor diferença. Então por que lamentas não ter empurrado a zinha? Porque prefiro uma positiva a uma negativa. Nesse jogo não podemos ganhar. Alguns fracassos são melhores do que outros, e é tudo. Sentiu a dar de ombros num movimento de desaprovação. Sempre o contradizia quando ele saía com essas. Não aceitava como lei da natureza a derrota do indivíduo. De certo modo, percebia estar condenada, e que mais cedo ou mais tarde, a polícia do pensamento a apanharia e mataria, mas com outra parte do cérebro, acreditava ser possível construir um mundo secreto onde podia viver como quisesse. Tudo o que precisava era sorte, esperteza e audácia. Não compreendia que não existia felicidade, que a única vitória estava no futuro distante, muito depois da morte, e que desde o momento de declarar guerra ao partido, era melhor considerar-se cadáver. Estamos mortos. Não estamos mortos ainda. Fisicamente não. Seis meses, um ano, cinco anos, concebivelmente. Tenho medo da morte. És jovem, de modo que presumo que tens mais medo do que eu. Naturalmente, procuraremos evitá-la, mas isso não faz muita diferença. Enquanto os humanos permanecerem humanos, a vida e a morte são a mesma coisa. Besteira! Com quem preferes dormir? Comigo ou com um esqueleto? Não gostas de estar vivo? Não aprecias a sensação de dizer este sou eu, esta é minha mão, esta é minha perna, eu sou real, sou sólido, sou vivo? Não gostas disso? Ela voltou-se e apertou os seios contra o corpo dele. Winston pôde sentir-lhe os peitos maduros e firmes sob o macacão. O corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor. Gosto, sim. Então para de falar de morte, que agora houve. Temos de combinar novo encontro. Já podemos voltar à clareira do bosque. Demos-lhes uma boa folga. Mas desta vez, deves ir por um caminho diferente. Já pensei em tudo. Pegas o trem, mas olha, já te desenho um mapa. E com seus modos práticos, ela marcou um retângulo de pó e tirando um pau do ninho de um pombo, pôs-se a arriscar uma planta no chão.